Música A Tim é nossa nova pastora alemã filhote, ela tem 3 meses de idade e ela veio lá de Curitiba de um criador muito bom, Borda do Campo, aliás queria agradecer o Borda do Campo pra me entregar uma filhote tão sensacional de capa preta, de pastor capa preta, vem cá, senta aqui daí, vamos lá, o problema da Tim é o seguinte, a Tim acabou de chegar, ela tá vacinada, veio de um puta canil, então tudo beleza, tudo certo, maravilha, mas a gente tá num processo aqui de troca de ração, ela tava acostumada com uma ração, aqui em casa a gente dá outra, a gente tá substituindo essa ração e nesse processo ela deu uma emagrecidinha, né, e a gente precisa dar um up, up geral, então, bicho, você sabe uma coisa, você já teve verme, já ou não? Já É? E você fez o que? É isso mesmo, então nós vamos começar o seguinte, você sabe que vermes, eles acabam, às vezes você tem um cachorro que fica com aquela pança, mas o bicho, ele tá cheio de verme, então o que acontece, todos os nutrientes da alimentação tá indo pro verme, a coisa boa tá indo pro verme, e o cachorrinho tá indo nada, né, Tim, fala assim, eu sou a Tim, eu sou a Tim, linda, é bonita essa cadela, né, vai ficar um show. Esse produto que a gente vai usar, ó. Mectal. Aqui tem, Mectal filhotes, ah, e outra coisa, gente, tem coisa que é indicada pra filhote, tem coisa pra adultos, é que nem ração, tá? Aliás, se você compra a ração pro filhote, compra a ração de adulto, tá errado, porque os balanceamentos são diferentes, então, também o vermífugo pra filhote, a dose é diferente do que pra adulto, tá? Vamos lá, meu nego, usa oral. Hum, você vai adorar. Um aqui pra dois, tem que ir até aqui. Acabou. Tá, esse aqui você pode guardar, daí, depois que dá pra usar ainda outras vezes. É só essa vez, tá? Eu acho recomendável, sei lá, a gente usar um protocolo a cada, sei lá, seis meses, cara, é bom usar novamente. A ração, por vezes, por melhor que seja a ração CD, ela tem alguns suplementos que você tem que adicionar, tá? Pra ter, isso é o conselho de quem cria bicho a vida inteira. Eu não sou veterinário, sou biólogo. Mas, eu na prática vejo quando um animal tá com uma resistência mais baixa, ele tá num momento que é mais sensível, e aí eu entro com alguns suplementos que não são recomendação de veterinário. Você não precisa de um veterinário pra é recomendado. Nós temos o Monomax. Aqui tem espirulina, glutamina, beta-glucana e M.O.S. Ele é em pó, que você pode misturar na comida, ou você pode dar direto. Eu já aconteceu, tem alguns bichos que gostam muito do sabor. Vamos experimentar. Ó, vamos testar aqui pra ver se ele gosta. Porque ele tem um cheirinho gostoso. Então, esse é legal porque, além de você ter certeza, quando você dá na mão... Acabou, acabou. Vou te dar outra coisa, já. Você tem certeza de que ele administrou corretamente a quantidade que ele absorveu tudo, principalmente num ambiente que tem muito animal, isso é muito importante. Tem muito bicho aqui. Todos podem estar se alimentando. Então, pra ter certeza que aquele bicho que você quer vai absorver a quantidade que você separou, indicada, esse é o jeito. Fora que fica uma relação legal, porque você é como se estivesse dando um... Como chama? Aqui, ó. Petisco. Entendeu? Ó. E a outra coisa é a glutamina. Nós vamos reforçar, apesar do Monomax T, glutamina, nós vamos reforçar a glutamina, porque a glutamina tem 29, além da própria glutamina, que é um alto concentrado de glutamina, tem 29 nutrientes essenciais. Aminoácidos de cadeia ramificada, valina, leucina, isoleucina, vitaminas, maltodextrina, em altas concentrações. Pra animais com necessidades nutricionais aumentando por qualquer motivo, como gestação, lactação, filhotes, crescimento e estresse. Deve ser administrado por via oral puro ou misturado na ração por no mínimo 10 dias. Então esse, sim, é 10 dias, tá? Pra cães, gatos, mustelídeos e répteis. Pra tudo, bicho. Esse é bom pra tomar remédio. Esse é bom. Essa é a dica de hoje do Pet Silvestre, pra que você possa ter o seu pichano na melhor condição possível. Não é só ração, não é só suplementos, não é só água, não é só abrigo. Dê amor, relacione-se com ele. Eu sinto uma falta do caralho dos meus bichos, bicho. Vou dizer, dos meus bichos, bicho. Porque eu viajo muito, ainda bem que eu tenho um cara que nem ele que eu sei que fala com meus animais. Ele fala que é a vida dele e isso me deixa feliz, porque eu sei que a pessoa que tá cuidando tem o mesmo amor que eu tenho, que infelizmente eu não posso dar. Por que que ele sentou no cachorro? Não, ele tem que sentar sempre em cima dos outros. Não, ele senta no nosso pé, agora tá sentando nos cachorros. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você dá o like, dá o like, dá o like pra gente, cara. Dá o like já nesse vídeo. Agora, agora, dá pra gente esse like. Obrigado. E tem mais Pets Silvestre mês que vem. Valeu. E aí 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 Obrigado.